Vamos conversar aqui com a Major Iris, comandante da Citran. Major, um acidente aqui envolvendo uma viatura, uma motocicleta também, inclusive a mulher apresenta sinais de embriaguez. Quais as informações que a senhora pode trazer para quem está assistindo a gente nesse momento? Boa noite. Boa noite. Nós fomos acionados de ecopom para atender o sinistro aqui no balão da guarita. De acordo com o levantamento aqui feito pela guarnição, tudo aconteceu quando a senhora que conduzia a motocicleta com mais duas pessoas na garupa, ela veio na contramão e bateu aqui na lateral da viatura. Foi feito o teste do etilômetro, deu positivo, ela alcoolizada, vai ser conduzida para a central de flagrantes. A moto está com licenciamento atrasado, vai ser feita a remoção. E lá o delegado vai tomar todas as medidas cabíveis. Ela fazia o uso do capacete, Major? Não fazia o uso do capacete e não é habilitada. Então, diante de toda a situação, ainda bateu no traseiro da viatura e os procedimentos agora vão ser feitos? Exatamente. Nós também acionamos a perícia para fazer os procedimentos científicos, né? Porque tem que ser feito o procedimento administrativo, porque envolve uma viatura. Então, todo o procedimento legal foi feito aqui no local. A moto dela, inclusive, o repoque já levou para o pátio do Detran. Exatamente, já foi removida. Hoje a Citran está com um efetivo maior, nós temos duas viaturas, duas motocicletas e a fiscalização é intensa, diuturna, exatamente para coibir esses atos ilegais. A gente pede encarecidamente aos condutores, se beber, não dirija, tenha amor à vida, zelem pela vida, cuidem da sua vida e de terceiros. O que vale hoje não é o pagamento de uma multa, a vida não tem preço. Então, a gente pede aqui que todos tenham prudência, respeitem a sinalização, evitem usar o celular quando dirigem. Então, todos esses procedimentos, o comportamento para evitar os sinistros só depende da atitude de cada cidadão. Então, Major Iris aqui, Siletran, J. Marcos para o Portal Folha do Delta. A CIDADE NO BRASIL